Música Preço especial em todas as caminhonetes aqui na Autolins.com Hiper feirão de arrebentar até o final do mês Eu tava vendo você perguntar o preço da Dodge Ram Pro teu funcionário, pro outro vendedor Ele te falou 86,990 Você vai tirar os 990? Tiro, tiro 2006, caminhonete de pé Caminhonete único dono Olha a qualidade dessa caminhonete Não, Paulinho, eu não quero uma 2006 Eu quero uma 2007 Tem também Olha essa 2007 Essa tá no show, essa aqui também Também uma caminhonete revisada 2006 Essa é uma das últimas Dodge Ram que saiu Sabe quanto? 92,990 Que legal Quer uma caminhonete bonita tem que vir pra cá Ah, Paulinho, Dodge Ram é muito grande Quero 250 Quero L200 Quero S10 Quero Silverado Olha o que nós temos de opção Tem todas as marcas aqui Diversos modelos Muitas cores pra você escolher à vontade Olha, eu vou te dizer, hein Tá bem servido aqui na Autolins.com Nesse hiperfeirão de caminhonetes Que vai até o dia 31 somente Então corra pra cá com a sua família Vem conversar com a equipe Eles estão preparados Te esperando com taxa especial Com preço lá embaixo Com atendimento diferenciado Tudo isso Passa o endereço BR277 Saída para o litoral Em frente à primeira passarela Não esquecendo É a última semana É aqui ó Na saída do litoral Vem pra cá Entra no site Eu ligue 3261-6383 Porque você e a sua família É muito importante pra nós Sim, merece conforto Vem Aqui tem Tchau